Um chanó, mas como eu não perdo em mim Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chanó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Sei que dentro ainda moro o pedacinho de mim O grande ano não se acaba assim E com as ruas ao feio Não é coisa de qualquer raiva passageira Mãe a vida e faça feio brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que vem, tô aqui pra lhe pedir perdão Cabeça toda, coração na mão Desejo pregando o fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não me conto uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim e o outro E de uma coisa que se acabou A porta vai estar sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa a dor Na hora que você chegar Eu quero um ver o amor 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 Quero ser o fã do seu coração Quero ver o meu amor, me dá pra você Se me contando pelo amor, nesse porrazinho Vai então, vai então, vai Tente me encontrar no meu amor Aqui nesse porração Eu quero meu amor Oi, menino Essa foi a apresentação da senhorita Rafaela Nath Parabéns Rafaela Pela sua bela apresentação Pela sua bela apresentação